Todo mundo adora uma animação. Animais falantes, interativos, o universo dos quadrinhos, tudo isso é um encanto que só. Hoje eu vou te ensinar dicas super simples e práticas para você transformar o seu cachorrinho em um quadrinho, em um personagem, em um cartão. E eu te prometo que é super simples, não precisa de grandes conhecimentos de desenho e ilustração para você conseguir fazer isso. Então, afia esse lápis, separa sua borracha em uma folha de papel que vamos desenhar. Meu nome é Stephanie e esse é o canal Wolf Club. Todos os cães compartilham a mesma construção básica de cabeça e corpo. Ao praticar essas etapas, em breve você vai estar desenhando qualquer cachorro, vai por mim. Não copie, você aprenderá muito mais se for a mão livre. Faz um alongamento nos dedinhos, que vai dar certo. Desenhe uma circunferência. Depois, trace uma linha, mais ou menos ali no meio da circunferência. E depois, uma outra linha paralela. Essas duas linhas vão servir como guia, tanto para os olhos, quanto para o focinho e a mandíbula. A cabeça tem três componentes. O crânio, as bochechas e a mandíbula. O círculo representa o crânio. As bochechas vão ser essas linhas laterais. E a mandíbula, a parte inferior. Esta linha horizontal, que corta o círculo ao meio, vai ser a área dos olhos. A ponte do nariz começa bem pleno rosto, entre os olhos do cão. E você vai empurrar para frente. Observe que vai ficar muito maior à medida que se aproxima de você. Então, comece entre os olhos mais finos e termina com uma espessura um pouco maior. Agora, você pode adicionar uma boca sorridente, que vai empurrar essas bochechas e vai causar alguns vincos, igual as nossas covinhas. A mandíbula de um lado cria também um sorriso animado. Esse, por exemplo, é o pastor alemão Iron. Eu decidi desenhá-lo hoje porque ele, com certeza, dá um personagem muito bonitinho. Olha como a gente vai desenhar a face dele. Desenhando o corpo, ou seja, a vista lateral do cão. Aqui você vai criar três circunferências. A circunferência do crânio, que você já aprendeu, que serve para desenhar a face. Os ombros, que é uma circunferência maior. E uma circunferência um pouco menor, que vão ser os quadris. Após desenhar essas três circunferências, você vai traçar uma linha entre elas. E essa linha é curva e representa a coluna do cão. Agora, é só desenhar as patinhas e o rosto. É importante que você crie expressões. Para tornar esse desenho mais dinâmico e mais convincente em termos de cartão, e você poder passar para quem está vendo a emoção que o seu cachorrinho está sentindo, as expressões são fundamentais. Você vai se concentrar aqui muito na questão das sobrancelhas, dos olhos, na boca e nas orelhas, que os cães também expressam muitas das suas emoções e pensamentos através das orelhas. Por exemplo, orelhas mais para frente, está em pouso de ataque, uma orelha para baixo, com medo, por exemplo. Os olhos, eles mudam o formato também, conforme a expressão. Linhas de ação O que não torna o cartão convincente é que as ilustrações não transmitem uma sensação de movimento. Os artistas trabalham muito nos olhos, na cabeça, nos músculos, mas não há esse fluxo de movimento. Esses personagens parecem que não têm direção. Para terminar o desenho, você precisa criar essa linha de ação. Então, a abertura do nosso canal, o Ficlan, foi toda criada através de animação, feito à mão, galera. Olha as linhas de movimento do Han Solo, que é um pastor alemão, também amigo da Renzel, e eu decidi fazê-lo como exemplo da linha de ação, treinamento, provavelmente para guarda. Então, as linhas de ação no desenho, elas são fundamentais para transmitir a veracidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que me ajuda muito. Se inscreva no nosso canal para mais notícias de lifestyle, canino, alimentação natural e desenho. No próximo vídeo, nós vamos desenhar as mais diferentes raças de cachorro. Também curta e acompanhe as nossas aventuras no Instagram, é arroba o Ficão Oficial. Lambejos e até a próxima. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Amém.